Música Aqui é onde tem o emprego dos garis, vamos ver se a gente encontra alguém aqui pra conversar Os garis que são dos informados que estão recebendo muito mal aqui na cidade da Luta É uma pena, não é uma pena? A equipe jornalística aqui do WIS e Deus Viemos verificar o que está acontecendo aqui, olha aqui ó, opa cidadão, tudo bem? Tudo bom doutor? O seu trabalho é aqui filho? Trabalho aqui de gari cara Rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta, é verdade que vocês estão recebendo mal aqui é? Cara, nós estamos recebendo malzinho cara, era pra nós estar recebendo melhor, vou ser bem sincero Nosso trabalho não está sendo bem valorizado não É legal, o trabalho dos garis não estão sendo bem remunerados aqui, não estão sendo bem vistos pela prefeitura É mais uma, mais uma denúncia aqui da Waze News diretamente É difícil Tá difícil filho? Tá difícil É difícil levar o pão pra casa desse jeito né? Cara, eu estou com duas negas velhas, estou com dois meninos e um catarrento que é neto já E está difícil manter eles lá Mas o senhor é o Mr. Catra, está com duas né cabelo? O que que é isso cara? Ah cara, a minha religião permite né cara? Tem as duas nele Você está abençoado por Deus, quem sou eu pra falar que não né? Entendeu? Glória a Deus Amém! Agora deixa eu te fazer uma pergunta, vocês são em quantos aqui hein? Quantos garis tem aqui na lenda? Cara, em média aí de uns 200 a 300 garis aí Será que não? Será que não é o fato de ter tanto funcionário? A prefeitura está se aproveitando disso não? Então cara, posso ser que seja isso também Eu também estou com um pensamento meio assim cara Escravidão isso aí velho, escravidão Olha aí, mais um cidadão aqui, você também trabalha aqui com o Gari rapaz? É, está dando muito pouco dinheiro, dando escravidão Muito pouco dinheiro Teste da moto, vem aqui do lado do seu amigo aqui, vamos fazer uma entrevista aqui com a gente Como que é o seu nome cidadão? É Bruce Bruce e o seu nome? O meu é GS, Gabriel Gabriel e Bruce, dois funcionários aqui da prefeitura Trabalham com o Gari Olha, é um trabalho honroso, digno, que nos ajuda muito aqui, obviamente Fazem a coleta assinitiva também, não fazem? Com certeza, cara Porque E aí é mais trabalho, né? É mais trabalho, mas é aquilo, cara Nós estamos fazendo o bem pela cidade aí, né, cara Pela população, pelo cidadão do bem aí Também quem não é cidadão do bem Porque nós estamos querendo manter a nossa cidade limpa aí Organizada aí, para o bem de todos, né? Olha aí, ó Essa é a realidade dos garis aqui de Brazucas Não estão sendo bem remunerados Não estão sendo O seu trabalho não está sendo bem visto pela prefeitura Sendo que eles fazem um exílio trabalho aqui Deixando a cidade toda limpa E outra coisa, né? Vocês têm famílias para criar, né? Você acabou de falar, né, Gabriel? Duas nega véia Duas nega véia Três catarrentes Então, cara, é a situação meio crítica aí Porque, às vezes, o dinheiro que dá só dá para comer o pão Só dá para comprar o pão e não dá para comprar o ovo É, só está dando para comprar o pão, o ovo não O ovo não, cara O ovo vai ter que estar pegando do amigo aqui, ó Ui, lá ele Ai, 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 ui Calma, calma, calma Não, calma, calma Você está na pista das câmeras, está sendo tudo gravado Vamos brigar Tem que brigar com a prefeitura Não, mas, ok, ele não fala a verdade Não sei se é que ele não fala a verdade, né? Que o pai dos filhos dele sou eu Oh, rapaz, que negócio é esse, cara? Eita, já virou caso de família agora, isso aqui Ah, cara Pelo amor de Deus Ô, Gabriel Pode falar Cara, eu tenho um pedido ao prefeito Sou prefeito O que o senhor puder fazer aí para estar melhorando em questão a estrutura, sabe? Aqui do nosso trabalho Aqui é porque o lugar que nós trabalha aqui, cara Tem container jogado, baú de caminhão aí jogado Se pudesse ficar mais organizado E em questão também de salário melhorar para nós Cara, todo mundo ia agradecer aqui que trabalha, cara E eu me disponibilizo, cara A ajudar aí Estar na frente aí da sindicância aí, certo? Pelos trabalhadores aqui do gari Vai fazer o baixo assinado, Gabriel? Cara, se eu puder conseguir fazer o baixo assinado aí, cara Eu estou pronto aqui, ó Estou com mãos erguidas aqui Pronto para trabalhar É isso aí, o Gabriel aqui se pontificando Para encabeçar aí o baixo assinado Para as melhorias aí do trabalho dos garis Primeiro, melhores condições de trabalho E também dinheiro, né, Gabriel? Com certeza, cara O aumento de salário é essencial, né? Porque hoje nós vemos aí a situação Que estamos enfrentando Então precisamos de um salário renumerado E que seja digno do nosso trabalho Olha, o Gabriel acabou levantando aqui uma situação Onde as condições de trabalho não são adequadas Estamos aqui com o nosso cinegrafista Aqui o Quisneira Nosso estagiário O novo Liminha, viu? Vamos lá, Liminha Aliás, Quisneira, vamos lá O Gabriel me acompanha aqui Eu queria que você mostrasse um pouco para a gente As condições de trabalho aqui Mostra para a gente Com certeza, cara Cara, aqui como você pode ver aqui Já de início aqui Você já vê um produto de autocorrosão Produto químico E de... Inflável Inflamável, cara Então para nós explodir aqui Explodir tudo aqui Nós estamos vivendo Um perigo E não estamos recebendo ainda, cara Os 30% da salubridade Eita, agora eu me enrolei todinho aqui, cara A língua deu até nó Chegou aí, chegou aí Cadê o câmera? Chegou aí É, a insalubridade É isso A insalubridade, cara Porque eu tenho um probleminha aqui na língua Que ela é um pouquinho torta para a direita Aí é minha presa, sim Era um pouquinho torta para a direita É, cara Aí fica difícil Muito bem rolado Ó, como você pode ver Nós podemos continuar andando aqui Por favor, me siga Vamos lá, vamos ver Gabriel aqui, Gary Cara Você pode ver aqui Olha o que é só que nós estamos aqui Cara, não pode estar nessa situação aqui, cara Porque nós não podemos ficar aqui juntos Nós temos que fazer a coleta Fazemos a coleta Mas não quer dizer que nós temos que viver juntos com os nichos O pessoal está jogando aqui Chegando, jogando no container E que tem um lugar próprio para isso, cara É isso aí, Gabriel Está certíssimo, Gabriel Olha, olha só, Gabriel A gente está mostrando aqui Era uma vacina Pode gravar aí, viu Pode gravar aí Olha a imagem direta Olha só A situação que o Gabriel E seus companheiros aqui Estão vivendo aqui Você entende? Cara, e outra coisa mais importante Eu vou te mostrar o nosso veículo de trabalho, cara Nós não temos nem um caminhão de lixo, cara Nós temos um carrinho, cara Olha Fora que, além disso Quem vive com uma garrafinha de água Olha aqui Como você pode ver aí do lado Só tem uma garrafa de água, cara E essa aí é de 300 PL Isso, cara E ainda tem que levar do ajudante Que às vezes não ajuda tanto O ajudante às vezes atrapalha mais do que ajuda É, cara Olha, se você olhar os estados do carro Olha aqui de frente Você vê que o carro ainda está fumaçando ainda Pô, qual legal O pouco de dinheiro que nós ganhamos aqui, cara Não temos condição nem de manter o nosso veículo de trabalho aí Então, se o prefeito da cidade, cara Ele puder nos ajudar nessa questão Conseguir arrumar, cara Até mesmo um caminhão mesmo de lixo, cara Para nós fazer uma coleta Eu acho que ficaria mais profissional e melhor E iria melhorar o nosso dia a dia de trabalho aqui, cara É complicado Realmente complicado A situação aqui do Gabriel A situação aqui dos colegas garis Na cidade de Brajuca Olha, Gabriel Vou dizer uma coisa pra você, viu É bem difícil aí a vida de garia aqui nessa cidade, viu Cara, aqui está terrível, cara E eu torço ainda, cara Para que Não sei se vai haver eleições Como que vai ser a questão aqui Se vai mudar o governo Mas se puder, cara Ajudar nessa questão da nossa melhoria aqui Do nosso trabalho Para nós ter um trabalho realmente digno Daquilo que nós fazemos Porque nós enfrentamos a Ratazana Enfrenta a Chikungunya Enfrenta Enfrenta a Rato-Aranha Enfrenta tudo que você imaginar, cara Então Nós estamos na situação Que nós estamos lutando contra o bem Uma hora toda hora Muito bem, Gabriel Muito bem É uma vida de super-herói Que vocês levam aqui, né, Gabriel Cara Você já viu Eu falar do Michelangelo Donatello Já ouvi Já ouvi Cara, nós estamos fazendo o papel do Michelangelo Do Donatello Cuidando da Ratazana O mestre espírita, cara Tá difícil É uma situação crítica É crítica, é crítica É o mesmo Olha, esse é o primeiro, Gabriel Obrigado pela atenção aí de vocês, hein Opa, Gabriel Eu que agradeço, Gabriel Eu que agradeço Tenho um ótimo dia Um excelente dia de trabalho, hein Você também, Gabriel Olha, se você fizer uma vacinada Pode ter certeza Já tem a assinatura do Silvio Santos aqui Com certeza, Silvio Santos Muito obrigado Um abraço E Deus abençoe Um cheiro na bunda Fui Vambora Obrigado aí, companheiro Opa, nada Mais uma vez aqui Silvio Santos Onde está a notícia Para o Easy News Opa